Mariquinha Todo mundo balanceia Quando apaga o ambião É que a coisa fica feia Quem tem mulher no forró Tá com a furga atrás da orelha Aproveita a escuridão Pra beliscar, mulher alheia Aô, Mariquinha! Aqui não, mulher! Ó, Mariquinha, daqui você não sai Ó, Mariquinha, no forró você não vai Ó, Mariquinha, daqui você não sai Ó, Mariquinha, no forró você não vai Gosto muito de um forró Mas não levo a Mariquinha No meio da escuridão Homem sério perde a linha No outro forró que eu fui E me lisquei, minha vizinha Me lisco, mulher dos outros Por isso não levo a minha Mariquinha Ó, Mariquinha, daqui você não sai Ó, Mariquinha, no forró você não vai Ó, Mariquinha, daqui você não sai Ó, Mariquinha Ó, Mariquinha, no forró você não vai Ó, Mariquinha Ó, Mariquinha, daqui você não sai Ó, Mariquinha, no forró você não vai Ó, Mariquinha, daqui você não sai Ó, Mariquinha, no forró você não vai Ó, Mariquinha Ó, Mariquinha